Boa tarde a todos, eu sou Bruno Martins, ao vivo em mais um programa de entrevistas aqui do nosso jornal. Hoje a gente recebe a diretora do Posto de Atendimento ao Trabalhador Pátio de San Isabel, que vai falar para a gente sobre a implantação da Frente de Trabalho no município, que se hospitalizou hoje de manhã. Teve uma cerimônia de posse da Frente de Trabalho no Salão do Lions Clubs, aqui na 15 de novembro, no centro de San Isabel, que contou com a presença da prefeita, do vice-prefeito Carlos Vichida, da prefeita Fábia Porto e de autoridades locais e também de deputados, como o deputado estadual Luiz Carlos Gondi. Fizemos o convite para a Neide, para que ela viesse explicar um pouco para nós como que vai funcionar a Frente de Trabalho aqui no município e a Neide aceitou o nosso convite assim e quero agradecer, Neide, por você ter aceito o nosso convite. E já começando logo direto no assunto, como que vai funcionar essa Frente de Trabalho no município, Neide? Essa Frente de Trabalho é um projeto emergencial pelo desemprego que nós temos aqui no município. Então, a procura é muito, o desemprego está demais aqui no município. Então, a gente tinha que achar um meio, uma solução, pelo menos para incentivar o pessoal a se sentir importante no meio do trabalho, que foi a busca da Frente de Trabalho estadual, que é diferente da Frente de Trabalho que nós já temos aqui no município, que é de 2013, implantada pela promoção social. Essa Frente de Trabalho, em relação ao Ministério do Trabalho, ela é pequena, o valor é pequeno, mas o objetivo mesmo é incentivar, porque existem muitas donas de casa, existem pais de família que estão se sentindo inúteis porque não tem aonde nem começar. Então, digamos que seria uma porta, uma porta aberta para a escada do trabalho, para a procura de um bom emprego. Então, eu peço para essas pessoas que se plantaram nessa Frente de hoje, o valor é pouco, é R$ 300,00 mensal, mas para que eles aproveitem o curso que é administrado uma vez por semana, porque essa Frente é de quatro dias por semana e um dia administrado em curso, para que qualifiquem esses profissionais no mundo do trabalho. Esse foi o objetivo do município de ir em busca. Então, essa Frente do Trabalho, a gente já tem uma Frente de Trabalho no município desde 2013, que foi plantada pelo governo do ex-prefeito Paredo Gabriel Bina, que é uma Frente que realiza mais trabalhos braçais, né, na manutenção de vias públicas. Correto. O que nos caracteriza com essa Frente agora que nós estamos se plantando. Qual que é a diferença da Frente que nós já tínhamos, você falou um pouco, mas vamos pontuar os assuntos de acordo com, para que as pessoas em casa... Eu acredito que as duas frentes têm o mesmo objetivo. O prazo é de seis meses caracterizado com mais três, são nove meses ao total. Só que, para o munícipe, é apenas uma ponte, ok? Ou seja, o munícipe, ele entra, ele começa a trabalhar nessa Frente, para poder ter uma perspectiva de vida, para que se sinta valorizado no mundo do trabalho e procure algo melhor na vida dele. Esse é o objetivo do Frente, você entendeu? Então, tem muitas mães de família, muitas pessoas que há muito tempo estão paradas, não sabem nem como recomeçar no mundo do trabalho. Essa Frente, ela é emergencial para isso, para que incentive o munícipe ir em busca. Ela pode ser renovada mais para frente, essa parceria com o CERTE? Sim, é um dos objetivos de renovar, de buscar, mas a gente tem que ir em busca de novo. Venceu os nove meses, ou seja, a gente tem que pedir novamente a renovação do contrato, para que o município beneficie a respeito do programa. Essa é a implantação dessa Frente atual, agora, que vai passar, desde hoje, já vai começar a estar durante o município. É uma parceria de quais secretarias aqui do município e também da Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Só que ela vem em busca, através da Comissão Municipal de Emprego. Tem que existir a Comissão Municipal de Emprego, para que a gente tenha como ir buscar os cursos, que a gente administra as idades e ir à frente também. Tem que obter... Então, é o Prêmio e Renda? É o Prêmio e Renda. O Prêmio e Renda, o PATE. O PATE. Também. E a CERTE, a Secretaria de Emprego e Ingação de Trabalho. Do Estado, né? Do Estado. Maravilha. Neite, você tem a ideia, você que está à frente do PATE, o número de desempregados que a gente tem hoje no município, o número de vagas que a gente tem no PATE, mais o número de pessoas que procuram para esses empregos hoje? Olha, basicamente, a gente atende, na verdade, semanal assim, chega até 1.200 pessoas por semana. Desempregados? É, desempregados que vão buscar. Só que, graças a Deus, o PATE de Zé Zabel, eu acho que é abençoado, né? É uma referência na região. É uma referência na região, como foi labrado hoje pelo Secretário de Estado. Nós estamos sempre mandando pessoal para emprego, arrumando vagas. Sobe, às vezes, né? Aparecem vagas, de repente. Então, toda semana a gente inclui os municípios no emprego, arrumando vagas. Toda semana é aplicada uma vaga nova no PATE. Sempre graças, né? Sempre, sempre. Emprego não falta. Mas o objetivo da gente, o objetivo da nossa, como é que eu posso dizer, da pasta, né? Da prefeitura de emprego, é buscar não só limitar o PATE, né? É administrar cursos, correr atrás de cursos, né? Nós administramos agora duas salas de 30, mais 30, são 600 alunos formados em telemarketing. Se formou na semana passada, né? Esses cursos acontecem aonde? Em parceria com a ETEC e com o posto de atendimento ao trabalhador. Bacana, bacana. É, a gente já é um pouco da prefeitura. Isso, a ETEC, ela entra com o material didático, com o professor, e a prefeitura entra com a sala, né? Um lanchinho, alguma coisa, para que a gente possa formar esses municípios. Não, para a gente não sair um pouco do assunto, mas vamos pontuar também a importância do PATE. Aproveitar o espaço, né, que a gente tem para falar das vagas, falar de como as pessoas podem ir até o PATE, se poder adiantar as vagas. Quais são as vagas mais procuradas ou mais, ou as vagas que estão em alta no PATE hoje, para que as pessoas que estejam acompanhando a nossa próxima vez. Tem município que reclama, que fala, eu vou no PATE todos os dias, eu não encontro vaga. Mas aquilo não é que não encontro, as vagas têm, vocês podem ver, agora nós temos oportunidade de renovar diariamente. Entrou a vaga de manhã, a gente entra no site e atualiza, entrou a tarde, a gente entra no site e atualiza. O jornal Ovidor também atualiza. E não é só mais atualizado na parte da manhã, né? E existem as vagas, se vocês entrarem no site, a vaga, consta a vaga. Só que a pessoa tem que estar no perfil da vaga, se não está, não passa mesmo. Não, tem que estar no perfil, né, para poder sair a cartinha. O Ministério do Trabalho emitir a cartinha para participar da entrevista, se não, não adianta. E vamos entrar já nesse assunto, só vamos falar mais um pouco sobre a frente de trabalho. Então, o programa é um programa emergencial, né? Sim, só querendo, vamos ressaltar... O que essa frente vai fazer? Então, é bom ressaltar para os municípios que essa frente não é escolhida pela prefeita, não é escolhida pelo PATE. Tem um processo de seleção, né? É um processo de seleção. Quem seleciona é a CERT, né? Que é a Secretaria de Relação de Trabalho. Ela é que seleciona através daquelas características que eu passei para vocês aqui. Certo. Então, quer dizer, escolhido por eles. Vamos supor, se desistiu 10 ou 15 pessoas, não tem como a gente, ah, me coloca no lugar, né? Me expõe no lugar. Quem coloca, acerta. A CERT já tem um número de classificação que ela vai acrescentando de acordo com a desistência. Certo. Então, houve um período de inscrição aí que foi de 14 de fevereiro a 14 a 17 de fevereiro. Correto. Foi um período aí que houve uns 5 dias de inscrição, 5 a 4 dias de inscrição. Quantos inscritos a gente teve? Olha, por incrível que pareça, nós tivemos 576 inscritos. Desses, quantos foram selecionados? Isso, de 60. Ah, aí o público me pegou. De 500 foram selecionados 60. De 576 foram selecionados 60. Ou seja, era só 60 vagas, só que nós não podemos limitar o número de inscritos. Temos que dar oportunidade para o município inteiro. Lógico. Se vieram mil pessoas para poder fazer o cadastro, a gente não pode recusar. Tem que fazer para esses mil, mas dizendo e deixando claro que serão classificadas bem nas 60. Certo. E aí, essas entrevistas, processo de seleção, como foi feito e quem que organizou isso? Como? O processo de seleção desses 570 para selecionar 60. Foi feita uma inscrição via PATH, via online. Essas inscrições lançadas no sistema, encaminhadas para a SERT, a Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho. Eles levantam o CPF da pessoa, junto com o Kiniz, traz todo o levantamento do tempo de desemprego e faz a classificação e encaminham para a gente e já está pronto. Certo. Então, eles que já fazem toda a entrevista, a seleção... Toda a entrevista. A gente só faz o quê? A seleção, a entrevista foi feita aqui em São José Belves? A seleção foi no posto de rendimento aqui do PATH. A seleção, não. Eu digo assim, a inscrição. Eles chegam, preenchem um relatório, a própria SERT fornece e essa relação a gente manda via online e depois a gente entrega os documentos pessoalmente para eles. Aí eles fazem essa seleção e já mandam a lista para a gente. Certo. Então, basicamente, essa frente vai atuar de que forma no município? Vai atuar de seis meses, renovável por mais três, por nove meses. Certo. Ainda não é certo o que eles vão fazer, né? Eles podem tanto fazer o trabalho para a sala de limpeza e tal, como também outras áreas no município. Dependendo de quem está classificado, tanto pode ser para a área da sal, hoje mesmo, no nosso pátio, a gente tem frente de trabalho trabalhando na caminho. Certo. Então, dependendo de quem está atuando, tem que pegar com carinho. Desenvolver o trabalho com amor, porque quem está na direção, quem está na coordenadoria, vai avaliar essa pessoa e quem sabe ela pode, no futuro, ter uma chance maior. Lógico. Então, essa frente de trabalho não é só especialmente para trabalhar na rua, no trabalho de limpeza urbana do município, mas também dentro de outras áreas da prefeitura. Então, a gente está dependendo da classificação e a escolha da prefeita para onde ela vai mandar. O objetivo dessa frente é o quê? Classificar essas pessoas nos seus determinados bairros. Porque não paga o vale do transporte. Certo. Entendeu? Então, tem que ser escolhida as pessoas nos seus determinados bairros, para que possa desenvolver o serviço por ali. Certo. Para que não... Certo. Preciso de dependendo de... Já vai estar perto de casa também. Já vai estar perto de casa e não vai precisar de transporte. Certo. Esse é o objetivo. Certo. Então, essa frente, ela não precisa vir até o pátio, vir até a prefeitura, por exemplo, para ter um cartão e depois voltar para o seu bairro. Não. Não. O objetivo é ser desenvolvido nos bairros. Ser desenvolvido nos bairros. Bacana. Vamos falar um pouco, então, sobre o pátio. Para a gente falar um pouco das vagas, as pessoas que quiserem procurar emprego, ir até o pátio de San Isabel. Quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo aí? Só para terminar, para ressaltar, a respeito da frente, o valor da frente é R$300,00. R$300,00. Só que a prefeita está com o projeto para mandar para a Câmara para ser aprovado e o objetivo dela é incluir uma cesta base. E aí ela falou isso. Isso dá. E aí depende da votação dos vereadores para que possa ser aprovada para o pessoal que está na frente receber esses R$300,00 e mais uma cesta base. O paramento dessa frente aí, quem está sendo o município? Não, o Estado. O Estado. O Estado. Ele já está mandando a partir de hoje. Oi? Não vai sair o pagamento desse? Sai do próprio município, os IPIs, materiais, reformas, o que for preciso, dependendo da área que eles põem atuar. Certo. A cesta base... A cesta base já sai do município. Bacana, a prefeita teve lá mesmo, ela continuou isso e ia fazer o possível para acrescentar no benefício da frente de trabalho uma cesta base que também vai para a Câmara ainda, requer todo um processo de aprovação. Só para quem está chegando agora, se alguém tiver alguma dúvida de como vai funcionar a frente de trabalho ou como funciona o trabalho da lei de lupar, pode mandar aqui nos comentários. a gente está falando sobre a frente de trabalho que foi plantada oficialmente hoje no município, porém é uma parceria do município com o Estado de São Paulo, Secretaria do Estado de São Paulo de Emprego e Renda. Secretaria de Emprego e Renda do Estado de São Paulo. Mas através da Comissão Municipal de Emprego. Isso, através da Comissão Municipal de Emprego. São bastantes parceiros aí. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente está com a Linde Zílio, diretora do curso de atendimento ao trabalho da lei de Santavel, PAT, para falar sobre este assunto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do PAT e as principais várias de emprego. Então se você está aí acompanhando em casa, está desempregado, está procurando um emprego, é aproveitar essa é a hora, a Linde vai falar um pouco sobre o sucesso do PAT até aqui, que a gente já contou nas nossas matérias, que é a referência na região de geração de emprego, isso segundo as próprias empresas que procuram o PAT para publicarem as suas vagas. E se você está aí desempregado, procura de um emprego, vamos saber um pouco mais sobre quais são as principais vagas e ofertas do PAT. Linde, vamos falar um pouco sobre o trabalho do PAT agora. Quais são as principais vagas que nós temos hoje lá? Hoje, as principais vagas estão autorizadas no site, na verdade não, não sei a regação, mas é mais para a cozinha, estou precisando para a cozinha, auxiliar de cozinha, só que precisam ter realmente seis meses de experiência, sem experiência, eles não estão exigindo, por ser um trabalho de perigiosidade, comer cheio de fogo, aí eles exigem que tenham experiência. Certo, realmente, então é para a área de cozinha mesmo. Isso. Será que eu estou vendo aqui algumas vagas? Você tem que entrar no portal. No portal? No onde? Portal de São Isabel, aí não está mostrando a vigila não. Portal de São Isabel? Porque daí a gente consegue mostrar para as pessoas o portal de São Isabel. É assim. Portal de São Isabel, aí posso clicar? Vamos ver. Daí vai ter portal de São Isabel. Entra no portal, isso, aí ele entra aí. E aí a gente... Isso, aí você sobe, hein? O homem, o trabalhador... Sobe. Mais. Ah, sobe. Mais, é isso. É, a gente está tentando mostrar aqui algumas das vagas. Mais um pouquinho. Aí, ó. Aqui no quadradinho sobe mais. Aqui. Não tem homem trabalhador, né? Ah, o homem, o lá, o trabalhador. Trabalho. Isso. Vou tentar mostrar para vocês as vagas aqui, enquanto a gente fala, para a gente... Ah, então... Isso. Como está vendo aí, ó. Auxiliar de Enfermagem, né? Vamos fazer aqui para as pessoas acompanharem em casa as principais vagas de orientação do programa. Pode falar, Dona Ed, enquanto a gente... E tem as vagas. Essas vagas são atualizadas no site. Antes era de manhã, como eu falei agora. E agora está sendo corrigido automaticamente. Entrou vagas novas, a gente entra no site e autoriza. Sim. Só que, gente, por favor, não entre no quadro de Santa Isabel. Entra dentro do portal de Santa Isabel. Vai no trabalhador que é onde é atualizado agora. Pode ver, está atualizado no dia de hoje, com a data certinha, né? E as quantidades de vagas determinadas por aí. A gente está mostrando aqui agora algumas das vagas, né? Daqui a pouco vai aparecer aqui para vocês. Um quadro localizado na Praça Fernando Lopes, né? Alguma das vagas que a gente tem aqui é auxiliar de Enfermagem, né? Também é atualizado as vagas para auxiliar de Enfermagem. Atualizado hoje, terça-feira, às 2h45 da tarde. Então, essas são as vagas atuais mesmo. Isso, não entra. Entra no portal. Você entra no portal. Tem gente que está entrando no quadro, né? No quadro não é atualizado. Eles reclamam que não está cadastro de novo. Então, o portal é o site da prefeitura. É o site da prefeitura. Pels. 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 Vagas de trabalho. Aqui na plataforma você vai... Vou colocar nos comentários o link dessa entrevista. E aí depois você entra lá. Tá. Só para ressaltar também, aproveitando a deixa e a oportunidade, pedir para que o pessoal não tire cartinha em casa. Porque geralmente quem é segurado Que recebe o seguro desemprego Às vezes emite a cartinha em casa E às vezes não vai na entrevista Ou a partir do momento que tira a cartinha Bloqueia o seguro E às vezes tira a cartinha que não entra no perfil Somente através da cabine do PAT É que as meninas Que trabalham no PAT vão verificar Se a pessoa está no perfil Se não estiver no perfil A cartinha não sai Agora em casa se você imprimir vai sair E as maiores vagas que a gente tem aqui É auxiliar de enfermagem São 10 vagas Isso, até hoje de manhã Tinha 14 vagas para a outra parte Isso, certamente já foi preenchida A maioria pessoal tira à noite Tira em casa Isso, já foi preenchida Hoje de manhã Então, quem estiver desempregado Se estiver dentro dessas vagas Que estão aqui agora A gente tem auxiliar de faturamento Auxiliar de enfermagem Auxiliar pessoal, costureira Cozinheiro Que também é uma das Dessas vagas que a gente tem Cozinheiro geral Eletricista Gerente de supermercado Técnico de manutenção eletrônica Procurar o PAT A Praça Fernando Lopes Número 32 Horário de atendimento Das 8 às 17 horas Correto Neide, qual que é A maior dificuldade Hoje do PAT Em preencher essas áreas A instabilidade A instabilidade A experiência Na prática Entendeu Tem gente que tem curso Às vezes tem até faculdade Mas não tem a experiência Aí a empresa vai e recusa Então falta Falta muito de obra capacitada Capacitada E na verdade Estão pedindo O que eles estão exigindo É experiência No cargo Entendeu É isso Às vezes tem cozinheira Ela é prática É ótima Como cozinheira Mas na carteira Ela não tem nada Aí a empresa vai e recusa Então Necessita da experiência Necessita da experiência Qual que é Quais são as ações Que a prefeitura Está realizando Junto com o PAT Para sanar Esse problema aí Então já realizamos Os cursos De 60 De 60 Telemarketing Porque está Para vir uma empresa Agora E o que a gente vai fazer Já que eles indicam Que essa empresa Já tem oportunidade Dessas pessoas Sem ter Experiência Só que começa O PAT Geralmente quando vai A nossa Capitação de vaga Entre o contato Com as empresas A gente pede Para que eles não exigem Experiência Explicamos que tem Muitos municípios Precisando Muitos municípios Precisando de vaga Só que não tem Experiência na carteira Mas mesmo assim Não adianta Eles exigem experiência Então Para passar Esse problema O PAT Está fazendo esses cursos Está fazendo esses cursos Para Para a parceria Para a parceria Com a parceria Ao mínimo Há dois anos E estar no município Apenas com um ano De carteira Não pode ser menos Tem que ter Há mais de 12 meses Desempregado Porque Houve desclassificação Na hora que Vem fazer A entrevista Por um mês De vivência Eles não aceitam Então A frente de trabalho Já passa a atuar Essa semana Já começam a receber A partir de hoje Então já começam Quase a semana Eles vão trabalhar São seis horas por dia Seis horas por dia Depende da secretaria E com o curso Quatro dias da semana Quatro dias da semana E no quinto É o curso que eles realizam O curso vai ser basicamente O que eles vão aprender? Então O Estado ainda vai fornecer Qual é o tipo de curso Dependendo do que o município necessita Certo Só para ressaltar também Além desses 300 Tem um seguro de vida Se caso acontecer Qualquer coisa Qualquer problema Um desses trabalhadores Em relação Da frente de trabalho Dá certo Há minha feliz Que tem um seguro De 5 mil reais Em caso de acidente Em caso de acidente No trabalho Certo Bacana Bacana Olha Para quem está chegando A gente está aqui Com a Neide Zil Ela é diretora Do curso de atendimento Do trabalhador de Santa Isabel E Ela está aqui Para falar Com os trabalhos Do pátio do município Neide Vou agradecer Tua presença Agradecer As pessoas que participaram Interagiram com a gente Quem acompanhou a entrevista Do pátio do município Obrigado.